Salve galera, Vini, boa área, no vídeo de hoje eu me deparei com um vídeo aí de um youtuber na qual ele tava mostrando um PC na pichal que custa 3 mil reais, vem com monitor, vem cadeira gamer, tudo, eu falei, opa, será que a gente consegue montar um setup completo, 3 mil reais, vem computador completo com tudo, placa de vídeo certo, monitor, cadeira gamer top, e no meu caso eu coloquei até mesa, meu, ficou sensacional, vou explicar pra vocês, então vamos lá, você tem 3 mil reais, quer montar um setup completo com tudo, 3 mil reais pra rodar vários jogos, isso é possível? Sim, pra ficar aprendendo essas dicas, muitas outras, aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa o seu like, isso ajuda bastante o canal no nosso crescimento, na nossa divulgação, bora logo para o vídeo, eu me deparei com o youtuber fazendo vídeo referente a essa configuração aqui ó, vem uma cadeira da pichal, vem a CPU no caso, vem aqui, Ryzen 3200G, não é lá essas coisas, 4 barra 4, muitos jogos não vai rodar, vai dar um gargalo, vem com o vídeo integrado, tudo beleza, 16 gigas, SSD 240, vem cadeira, monitor 21 e kit de periféricos, eu falei, ué, será que dá pra montar uma configuração mais top? Uma configuração top, né? Dá? Sim, se liga nisso. A gente vai colocar nessa configuração um E5 2640V3, é um kit top, eu fiz muita live com esse kit, vou fazer live com ele novamente, tô só esperando, porque eu emprestei uma placa de vídeo, uma RX 570 Asstrix pra um inscrito, e até ele comprar a placa de vídeo dele, logo mais bobear, próximo mês aí, ou nesse mês ainda, ele devolve a placa pra mim, assim que voltar, eu iniciarei novamente lives com 2640V3, mais RX 570, detalhe, fazendo live diretamente no PC, né? Com dois não, é um PC só, beleza? Então, kits top, quem quiser, cola no canal, vê, as lives mais antigas são que esse kit, o GCS, Go, Code Warzone, Good of Fire e número de jogos, beleza? Então, essa aqui, a configuração, vem com 16 gigas de memória RAM, completo, beleza, duas entradas M2 ali, SATA, tem até M2 Wi-Fi, se você quiser deixar. Placa de vídeo aqui tá, a cereja do bolo, RX 580, 8 gigas daí vinda, modelo top, bem bonito, PCzão fez o vídeo dela, deixa eu mostrar aqui, ó, ele fez a abertura da placa de vídeo, ó. Bem bonito aqui, um box, sensacional, ó, a plaquinha bem bonita, top, tá novinha, vem com o backplate ali nela, ó, show de bola, plaquinha muito legal, o canal do PCzão tá vindo só com os conteúdos, chegar aqui, deixa o like, beleza? E ele testou aqui alguns jogos, vou mostrar pra vocês, ó. Vamos lá, Code Warzone, ó como ficou, 89 FPS, temperatura da placa de vídeo 50 graus, mano, tá impressionante, temperatura tá bem fria. Vamos lá, testou também Fortnite, vamos ver, desempenho 100 FPS, temperatura da placa de vídeo 57, um PUBG da vida aqui, ó, PUBG 100 FPS, placa de vídeo 53 graus. Testou aqui o Valorant também, ó, FPS bem alto, placa de vídeo 50 graus, vamos ver o que ele testou mais aqui também, ó. Foi o Horizon 5, o último que saiu aí, ó, 49 graus, então placa de vídeo bem fria, top, quiser, colar lá no canal do PCzão, ver o vídeo completo, ele testou em 20 jogos, beleza? NVME, aqui começa a questão, o valor do PC saiu 2.984 reais, tá? Eu coloquei na configuração esse NVME de 1TB, ele tá saindo 235, se quiser colocar de 502, já sai mais barato, sobra um pouquinho mais grana pro orçamento pra você incrementar outra coisa. 256, bacana, pô, Vini, tô com HD de 500, comprei um HD de 1TB barato, usado, se paguei 50, 100 conto, beleza? Se quiser colocar um SSD, fica mais barato ainda, eu coloquei NVME, já, né, que tem gente que curte o PC, fica mais rápido, isso, aquilo, então a configuração dentro desse valor tá com esse NVME aqui de 1TB, beleza? Ah, aqui começa a cereja do bolo, começa as coisas a ficarem tops. Gabinete Montec X2 Mesh, top, vem com 3 fãs RGB, gabinete bem ventilado, é só tu montar a configuração aqui dentro, já era, não precisa de mais nada, se quiser depois comprar outros dois pra complementar aqui em cima, beleza? Mas se não quiser comprar, do jeito que tá aqui, já tá sensacional, R$199. Cooler, coloquei esse cooler aqui da Silverstone, top, cor azul, sensacional, R$52,90, pra essa configuração do Zinho tá top. Não vai fazer um Lock Turbo Boost? Ele vai segurar muito. Vai fazer um Lock Turbo Boost? Vai segurar tranquilo também. Então, fica a seu critério. Se não quiser fazer um Lock Turbo Boost nele, que é o procedimento que tem aí, ele em estoque já consegue levar a RX 580 ao máximo, beleza? Então, vamos lá. Se você não quiser esse cooler, quer deixar um com RGB, colocar um pouquinho mais de FPS, aí você pode colocar esse aqui da T-Dagger 5990 com RGBzinho, ganha uns FPS a mais aí, beleza? Fonte, você vai pegar a fonte também na terabyte, vai ser um frete só. Fonte de 450 watts pra essa configuração é tranquilo, você não precisa mais do que isso, beleza? Monitor. Aqui começa a questão. Na configuração, coloquei um desse aqui, ó. 15.5 polegadas HD com 75 Hz. Aqui tá a cereja do bolo. Vai jogar um CSGOzinho, já fica melhor a opção aqui. Tanto CSGO, Valorant, tá? Nesses jogos aqui competitivos, já fica mais top. Detalhe, esse monitor é HD. Quando eu montei meu PC em 2018, eu usei um monitor estilo desse aqui, só que extremamente antigo. Ficar com o Zóio vermelho, parecia um nóia. Dá nem pra sair na rua com a polícia parada. Esse aqui já é mais tecnológico, já mais de boa, com 75 Hz, tá tranquilo. Pra jogar, de início, de começo, tá sensacional. Isso aqui tá com o novo. Não quer pão novo, quer comprar ou usar no Facebook por 50, 100 conto, pô, acham aqui de 24 polegadas, 200 reais no Facebook, fica à vontade. Se quiser comprar um novo, aumentar um pouquinho mais o orçamento, tem esse aqui de 21,5 polegadas. Se quiser um Full HD, já tem esse aqui, 595. Se quiser comprar usado, fica a seu critério, mas eu coloquei uma opção nova, beleza? Aqui já tá a cereja do bolo. Cadeira ninja, pra virar ninja mesmo, ninja bamba. Cadeira top, sensacional, uns detalhezinhos muito top. Essa parte aqui imita a fibra de carbono. No caso da minha, eu tenho uma aqui, como vocês podem ver, a minha é da Super Frame. Super Frame, só que o modelo Kong. Bem bacana, terabate que mandou pra nós. Eu tinha um banco de carro, troquei, fiquei com essa, não me arrependi. Tá realmente muito top. Tem os apoios laterais aqui, várias configurações. O vídeo completo da cadeira tá no canal, tá? Mas bem top, sensacional. Tem uma bufadinha aqui, meu. Show, show. Então, essa daqui é muito parecida com a minha e bem mais barata. Muito bonita mesmo. Tem nessa cor, deixa eu ver se ela aparece aqui. Tem o modelo azul dela também, tá? Tem o modelo azul. Pô, velho boy, 649, aí sai dentro do valor de 2.894 reais com essa cadeira. Pô, velho boy, vou deixar o orçamento um pouquinho mais curto. Beleza, aí você pode colocar essa aqui de 500 reais, 4,49. Bem mais basicona, mais bonita também. Quiser deixar no setup, economizar, vai te sobrar 150 conto. Você pode investir em outra coisa, caso queira, beleza? Tira os 150 conto, compra essa cadeira mais básica, investe num outro monitor, beleza? Dentro do valor de 2.984, não tá com os periféricos, tá com essa mesa. Então, vim, eu já tenho o mouse. Não, o mouse eu vou usar a basicama aqui e tal. Eu quero só jogar mesmo, vou jogar o LOLzinho, não precisa de muita coisa. Pô, aí você compra essa mesa. Tem vídeo, o Yuri fez um vídeo, ó. Ele montou a mesa todinha. Montou. Na época, era bem mais caro, ó. Era o 289. Ele montou a mesa todinha, de boa, tal. E ficou assim a configuração. O canal do Yuri Tech aí, nosso brother. Beleza, ficou bem bonito, ó. Vou deixar aqui, ó, pra vocês verem. Tá nessa parte aqui, ó. Aí, ó. Tá a mesa montada completa, bem espaçosa, ó. Show de bola. Então, dentro dos 2.984 reais, tá com a mesa e essas opções que eu mostrei. Se você quiser um kit, você pode pegar um kit completo, assim, no lugar da mesa. Já que você tem a mesa, pega um kit completo. Esse aqui é do Onikuma. Tem combo completo, assim, também dá. KWG, não sei muito dessa marca, mas é um kit mais genérico que você, não se importar, pode pegar. Se você quiser pegar separado, você pode pegar um headset. Esse Super Frame tem um microfone muito bom, então, pra Discord, fazer live ou vídeo. Tá sensacional. O Giga já testou, tá? Tô esperando eles mandarem pra mim aí, pra eu fazer os vídeos, né? Tão me esperando. Tão me esperando. Então, você pode pegar esse. Pode pegar um teclado mais básico. E pode pegar esse mouse aqui, que é o mais baratinho. Tem um sensor 3325 top pra você jogar em jogos competitivos. Então, uma opção dessa aqui. Se você já tiver a mesa, você pode colocar no lugar esses periféricos. Já tem periféricos, não tem a mesa, você pode colocar isso aqui. Vini, tem um periféricos e mesa. Melhor ainda. Você consegue acrescentar um pouco mais e mudar. Pode colocar um monitor melhor. Pode colocar a cadeira melhor. Fica a seu critério, beleza? Mas é por 3 mil reais uma configuração top que você consegue montar. Beleza? Pra rodar tudo, se divertir e ficar tranquilo. Espero que tenham curtido o vídeo. Dúvidas, críticas, gestões. Deixe aqui nos comentários. Estúdios Compartilha. Tamo junto.